Quando eu entrei na NTZ em 2014, eu tinha 17 anos, hoje eu estou com 25, então muito tempo se passou, foram muitos aprendizados, muitos títulos também e muitas lembranças boas que eu vou levar comigo para a vida toda. Hoje em 2022, acredito que eu não tenha mudado tanto assim, mesmo tendo passado tanto tempo. A minha essência é a mesma, meus objetivos são os mesmos, talvez de outra perspectiva, mas a minha ambição não mudou em nada, a minha vontade de ser campeão não mudou em nada. A NTZ para mim é como se fosse uma segunda família mesmo, então... Eu sei que independente do que acontecer no futuro, eu tenho uma família aqui. Minha mensagem para a torcida é que isso não é uma despedida de vocês, creio que vocês vão poder continuar torcendo por mim, vocês vão sempre ter um espaço no meu coração e um grande abraço para todo mundo, muito obrigado por todo o apoio contínuo, continuem me apoiando e apoiando a NTZ. A